Olá amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Sequência da nossa pitangueira, nosso Bonsai de Pitanga, está precisando dos cuidados da saída da primavera. Saída do inverno, na verdade, para entrar na primavera. Sim, porque tem época de poda para todas as plantas, e como vocês podem ver pelos brotinhos, esta aqui já podia ter sido podada antes. Mas, relembrando o vídeo anterior, porque eu não poderei ela antes, porque ela tinha um grande cuidado, uma cicatriz enorme para se cuidar, e é por isso que a gente deixou alguns galhos nela e não fez uma poda mais drástica. Porque ela era basicamente dois galhos, e a gente cortou um. Não estava bom, estava apodrecendo ali no meio, porque ele sofreu com o temporal e rachou. Então a gente retirou ela, colocamos o nosso tutor bem amarradinho. Está firme aqui, não está marcando. Não, não está marcando. Não está marcando, mas também não está tão bonito assim, né? Então dá uma olhadinha se isso precisa de um certo cuidado, ou trocar esses barbantinhos por uns barbantes mais novos, em novo lugar, até ver se precisa tirar, talvez ela já esteja bem colocada. E literalmente, passar a faca aqui no pescoço. É o nível do pescoço do marido que vai perder para a produção. A produção odeia quando corta as plantas. Vocês já devem saber disso, que vocês acompanham o canal aqui há bastante tempo. Mas basicamente, porque agora é época de brotação, e eu quero que brote novos galhos aqui, porque a nossa plantinha está vindo bonita até aqui, como caule, bem desenvolvido, já grossinho. E a partir daqui a gente vai começar a fazer o nosso lindo bonsai de pitanga. Tem um brotinho ali que não está me agradando. O que ele está fazendo aqui? Mais para baixo, coitado. Ele queria nascer antes da cicatriz, mas ele não me colabora. Tchau, filho. É muito bonitinho. Casquinhas, vamos tirar. Então, gente, agora a primeira coisa, eu vou cortar esses barbantes para ver se ela já para em pé, literalmente, direcionada nesse lugar. Vamos para a nossa querida faquinha aqui. Não está bem firme. Vamos ver. Scooby não gostou do barulho, até acordou. Olha, abriu um pouco para o lado. But... Acho que está bom, né, gente? Começa a marcar já um pouquinho o caule, mesmo sendo barbante, viu? Imagina arame. Parece firme. Ou seja, tutorzinho... Está difícil tirar. Já vou tirar ele. E agora eu vou pegar o nosso alicate e bola e escolher com vocês que galhos a gente vai deixar. Vocês podiam... Eu podia fazer um negócio desse ao vivo, vocês me ajudarem, né? Vocês podiam dar umas dicas daí, qual que os galhos vocês preferem deixar. Porque eu, de fato, estou com um pouquinho de dúvida, viu? Já faz uma meia hora que eu estou olhando para essa planta. Vamos ver se eu consigo tirar com um braço só. Olha, o braço... Canhoto arrancou o tutor. Muito bem, agora vocês vêm lá melhor. O que eu estou pensando de fazer? A gente deixou esses galhos mais altos, só para ela não ficar muito triste, literalmente, já que a gente tirou um outro galho principal aqui. Que vem cicatrizando maravilhosamente bem. Olha como a casca está crescendo bem, gente. Por isso que eu digo que vocês não precisam se preocupar quando a gente faz um corte maior. Coloca a pasta cicatrizante, ó. Está bem negra aqui, bem grudadinha no caule, não apodreceu nada. E, ó, a casca vem engordando bonitinho e ela vai estar ferida todinha. Com bastante calma e parcimônia. Agora, voltando ao caule. O que eu pensei de fazer aqui, gente? Olha só. Está vendo que ela tem um formato de V? E eu quero deixar a pitangueira, porque na natureza ela cresce muito bem comum abrir e abrindo e abrindo. Então, é mais ou menos a maneira que eu quero deixar a pitangueira como esse bonsai, tá? Literalmente uma arvorezinha parecida com a da natureza. Então, o que eu estou pensando? Este galho, sim, vai ter que ir embora, porque está muito grande. Ou, talvez, eu até corte ele só a ponta e daí faço uma aramaçãozinha para ele vir para cá, ó. E aproveito esses menores. Eu acho que isso é uma possibilidade. Vou cortar ele aqui e daí, na sequência, a gente dá um trato de movimento. E esses de trás é que eu não sei se dá para aproveitar, considerando que essa será a frente do nosso bonsai de pitangueira, já que a gente está vendo nenhum galho para cá, né? Então, a gente vê a beleza do galho. Infelizmente, ficou a cicatriz aqui. Gostaria que ela ficasse para o outro lado, mas de... Vamos até ver. Mas de costas eu acho que não está tão bonito, gente. O caule até está mais bonito. E o pior é que o caule está mais bonito mesmo, gente. Está bem lisinho aqui, ó. A casquinha caiu. Só que... Aí, está vendo esses galhos todos para frente? A gente vai ter que cortar ele aqui. Porque a gente não pode ter um galho vindo para frente, assim, na fuça da gente, né? A ideia é ficar bonito, né? Então, bom certo. Tem que ser bonito, gente. Então, se a gente cortar ele fora aqui... A gente pode deixar este para o lado de cá. Arame. É, isso pode ser uma possibilidade, ó. Arame para cá. Deixa este aqui. Ele vai brotando aqui. Aqui a gente tira. Vai forçar alguns brotinhos. E estes aqui, talvez, a gente dê um movimento para os fundos quando ficarem maiorzinhos. Porque agora, de jeito que estão, se a gente botar um arame aqui, é capaz de quebrar. Estão muito sensíveis. E aqui, aí a gente vai ter que cortar para cá para brotar novos. Está muito alto lá, tá, gente? Se a gente deixar lá, fica muito esquisito, né? E este outro aqui, eu vou dar uma pensada. Deixa eu dar uma avaliada aqui. Quando começar a cortar, eu volto com a sequência do vídeo. É, pessoal, decidi. Esta frente do galho está muito mais bonita. Até a curvatura que está bonitinha. Até a dobrinha que está bonitinha. Então, o galho que vinha para a nossa fuça, foi para o saco. Cortei ele fora. Aqui, depois, eu vou botar um arame e virar para lá. Aqui atrás, a mesma coisa, eu vou virar para baixo. Então, eu vou cortar aqui. Já posso até cortar com vocês. Sem muitas delongas, eu vou cortar. Esses galhinhos todos, eu vou fazer crescer para o lado ou para cima. Provavelmente, para o lado, para ficar um patamar bonito, né? Então, a gente vai cortar ele por aqui. Ops. E depois, eu direciono bonitinho. E agora, o barulho de carro que chegou um vizinho. Desculpa aí. Agora, chegou um sabiá laranjeira aqui. Os quais adoram meus bonsais. Eu adoro passarinhos. Só que, de vez em quando, eles cavam os buracos e comem os adubos para catar minhoca aqui. Não é que não comem adubos, comem as minhocas e cavam o chão. O que eu vi aqui? Está vendo este galho fazendo esta curva bonita? Vai ser fácil de eu botar ele para baixo, como se fosse um formato cascata para fazer descer. E este aqui, de fato, para ser a frente aqui do bonsai, não vai ter o que fazer. Então, eu vou cortar ele literalmente aqui. Só que eu não consigo cortar e filmar ao mesmo tempo, porque eu posso cortar errado. Então, eu vou cortar mais para vocês. Mas, a ideia é retirar esta ponta aqui, para que eu siga este movimento e faça um S. Olha que legal. Eu vou ter um galho dando uma volta aqui. Vai ficar bem bonito com o tempo. Feito. Olha só. Agora, ficou um S. Olha que bonito. A gente desce isso para cá. Vai ficar bem bonito. O de cima, invariavelmente, eu vou ter que cortar no meio do caminho. Sabe por quê? Para alguma dessas gemas, essa ou essa, eu acho que vou cortar mais para baixo, dá sinal de vida e brotar, porque eu não tenho galhos para cá. Como eu retirei aquele galho da frente, que era agora o de trás, ficou meio vazio, né? Eu vou ter patamares para cá e para cá, mas no meio da árvore nada, como se fosse duas arvorezinhas. Pode até ser que fique bonito, tá? Mas, na dúvida, vamos cortar ele aqui, logo acima das gemas. Logo mesmo, porque é para brotar na gema. Aqui. Muito bem. Aí a gente dá um trato bonito aqui. Sempre a gente cortando em formato de ponta para a chuva descer, tá? Nunca deixar reto. Porque mesmo que a pasta cicatrizante favorece apodrecer. Então, ó, bem uma quina, literalmente. Tá vendo aqui, ó? Deve ser a pasta cicatrizante, que não vai apodrecer, porque a chuva vai sempre embora. E esse do fundo, eu literalmente vou deixar ele por aqui, por enquanto. Só vou tirar essa ponta feia. A gente sempre quer deixar essa coisa mais bonita, né, gente? A gente cortou aqui, ele brotou nas gemas. Tá vendo ali, ó? Para aqui, que a gente vai deixar ele aqui. Porque eu não sei exatamente que galhos aqui que a gente vai usar. Oi, Sabiá. Então, desses todos, alguns vão vir para cá, tá vendo? Aramezinho, só que ele está muito fininho. Mesmo que eu use um arame fino agora, perigo de um passarinho vir aqui e quebrar. Então, vou deixar aqui. Esse aqui provavelmente a gente vai... Vou tirar o desenvolver. Esse pode ser um ápicezinho para a gente entortar para aquele lado, se não brotar nenhum outro. E esse aqui provavelmente vai vir para o meio de cá. E com isso a gente vai conseguir deixando a nossa arvorezinha com o formato de arvorezinha. Olha só. Não parece uma arvorezinha? Vamos ver? Bem bonitinho. Só faltam os patamares agora, né? Mas é para isso que a gente tem. Adubo e substrato bem adubadinho. E a primavera e o calor chegando para fazer mais brotinhos desses aparecerem. Eu vou colocar os aramezinhos que eu comentei aqui para vocês, porque isso aqui tem que ser feito aos poucos. O caule da família das pitangas é muito sensível, marca muito fácil. Então, eu vou vir aqui hoje, botar um pouquinho. Mês que vem eu mostro para vocês como é que a planta está. Troco o arame e eu coloco mais algum. Não vou sair tacando tudo o arame aqui, até porque esses galhos estão novinhos ainda. Então, vai levar um tempinho. Então, agora é hora de fechar essas feridinhas para cicatrizar bem e começar a armação. Na verdade, primeiro os arames, tá gente? Porque se a gente não coloca o arame antes, a gente se suja todo. Só por isso. Porque isso aqui fica preto, aquela meleca, daí a gente se suja todinho. Gostou de cuidar da nossa plantinha? Então, se inscreve no canal. Porque a nossa querida pitangueira, se vocês não sabem, é um dos vídeos mais assistidos, mais procurados por vocês. Vocês adoram pitanga também. É uma árvore nativa do Brasil, né gente? Então, fazer uma miniatura em homenagem ao Brasil é uma coisa bonita. Eu, para quem não sabe, na verdade, estou fazendo essa homenagem ao meu pai, tá? Infelizmente, eu perdi ele esse ano. Quem me deu essa planta foi ele. E eu cuido dela com todo o coração. E eu fico bem emocionado de lembrar disso. Mas é, dia dos pais chegando, sabe como é que é? Então, muito, muito cuidado. É a minha linda pitangueira do papai. Olha como está meu cabelo. Deu um suador, tirei teu casaco. Trabalhão, gente. Vou mostrar para vocês. Vocês não têm noção. Parece tão simples. Olha o S que ficou esse arame. Olha a grossura bitola dele. Eu tentei colocar arame, tá, gente? Não deu. Infelizmente, eu até não passei a pasta cicatrizante para mostrar para vocês porque não deu. Este galho, eu quero entortar para lá, né? Só que na força, aqui onde eu cortei aquele outro galhinho, parece que a natureza conspirando contra a gente, tá? Quebrou, quebrou, rachou. E aí não dava de puxar. E é por isso que voltamos a ter o tutor e arame. A boa e velha técnica da tração. Então, o que eu fiz para puxar este galho todo para aquela direção, para ficar a árvore para os dois lados? Tracionei aquele galho de trás para cá. Está bem tensionado. Dá praticamente tocar uma musiquinha aqui, ó. Plim, plim, plim. E puxei ele por baixo, para baixo, de onde dá uma lascadita, para o nosso tutor. Daqui um mês, eu venho aqui, corto esses barbantes, vejo o que adiantou e retraciono. E assim a gente vai. Então, volte daqui um mês. Volta, gente. Sininho de notificação. Deixa sua inscrição que o YouTube avisa para vocês quando vai vir um novo vídeo do canal. Inclusive, então, a sequência da nossa pitangueira. Para vocês verem. Parece que não mexeu, né? Mas é por isso que eu fiz uma foto do antes e depois, ó. Antes, esquerda. Depois, que é como está aqui, né? Mas para vocês poderem comparar. Eu vou até botar um quadrinho branco ao redor para ficar bonitinho. Antes e depois. Dá uma boa puxada, né? Está ficando bonito, tá? Uma coisa que eu reparei agora. Não sei se por sorte, quem tem mais sorte que juízo, ou quem trabalha tem sorte. Repararam que todos os galhos ficaram voltados para cá? Inclusive, os brotinhos. Tem um formato de bonsai especificamente disso. Olha a fotinha aqui. Que é como se você tivesse a árvore na frente de um lago ou do mar. Com o vento impurando todos os galhos para aquele lado. Então, ela fica crescida para um lado. É bem bonito. Quem sabe eu deixo dessa forma. Olha quem chegou. Produção e o Billing. Olha o Billy desesperado. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero. Eu não pude participar. O pai veio aqui fora. Oi, Billy. Oi, meu amor. E o Scooby? Nossa! A mãe desespera. Porque o Scooby, quando foge, sai correndo na frente dos carros aqui do condomínio. Lá vai a produção arrastando o elefantinho para dentro de casa. E com essa, o Billy tenta me fugir. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Eu não posso perder meus cachorrinhos. Vejo vocês na sequência. Quer ver como tudo isso começou? Card aqui do nosso primeiro vídeo dessa pitagueira. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Foi bastante emoção.